A Academia Sporting Esta envergadura e qualidade construída em Portugal, trata-se da mais moderna e mais bem equipada estrutura do género na Europa. Enquadrado na fantástica paisagem e com a arquitetura tradicional portuguesa, encontramos o edifício central, estruturado de forma muito funcional e adaptado às exigências da alta competição e da formação no futebol. A Academia Sporting está dotada com um moderno, cómodo e funcional auditório com 70 lugares, sala de conferência e sala de imprensa com todas as funcionalidades e capacidades multimédia. Dispõe de dois refeitórios, um dos quais em regime de self-service e também de salas de estar cómodas, decoradas com muito bom gosto, com equipamentos de entretenimento e jogos de mesa. O edifício tem 91 quartos, com varanda, 18 dos quais duplos com casa de banho privativa, totalmente equipados com ar-condicionado, TV satélite, cofre e minibar. O centro do futebol do Sporting está servido por ginásios dotados com a mais moderna aparelhagem para manutenção e desenvolvimento da forma física, tanques de hidromassagem com jacuzzi, salas de massagem, centro médico e bem apetrechados balneários no edifício central e sob as bancadas do campo principal. A academia Sporting dispõe de cinco campos de futebol com relva natural, e dimensões de 110 por 70 metros e um recinto coberto equipado com piso sintético de 60 por 40 metros. O campo relevado principal tem o apoio de bancadas parcialmente cobertas, com capacidade para mil espectadores. A entrada na academia é reservada através de um portão com televigilância e uma portaria em funcionamento permanente. A comodidade e o desporto aliados em condições privilegiadas. A academia Sporting A academia Sporting A academia Sporting A academia Sporting Obrigado.